Oi meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui ainda no nosso apartamento Eu vim aqui hoje fazer um vídeo pra vocês Sobre a entrega do apartamento Que a gente morava, pra quem não sabe ainda A gente morava num apartamento ligado por imobiliária E agora nós estamos indo pelo proprietário E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho Falar pra vocês que depois tem uma vistoria Todas essas coisas, né? Então, se inscreve no canal se você não for inscrito no canal Deixa um joinha aí pra gente também Eu queria mostrar um pouquinho do apartamento aqui pra vocês Que a gente já limpou no tudo, tá gente? A gente ficou mais de uma semana, a Brontaria A gente veio aqui hoje tirar os nichos recicláveis Porque aqui onde a gente mora é toda segunda, quarta e sexta De manhãzinha que tiram o nicho reciclável E oficialmente agora nós estamos num apartamento novo, né, Luizinho? Toma aí! Lá é gostoso pra caramba, né? É, é a nossa top, né? Gente, tem... Vou mostrar pra vocês É, então tem feito um calor lascado aqui em Curitiba, né amor? Tá muito quente Até aqui que é gelado, tá? Até aqui que é gelado É, então tá... Mais tá quente, né? Tá quente, tá quente Meu Deus, que inverno muito louco Depois eu vou fazer um vídeo falando do inverno Porque eu já fiz no canal um vídeo falando do outono, verão, primavera Agora falta do inverno também, pra vocês entenderem Aqui está a cozinha, já está limpa aqui, tipo, já tiramos tudo as coisas, né? É, e aqui são minhas vassouras e rodo que eu vou levar pra lá, porque sempre é bom, né? Aqui também já tiramos tudo praticamente, só que coisa que o lixinho que eu vou levar pra lá também E aqui é a parte da lavanderia também, que já tiramos tudo aqui as coisas Já está tudo tiradinho Ali em cima, opa, aqui em cima tinha as partes de chaves aqui Aí já tiramos aqui, fica a parte do negócio de lixo que não é lixo que eles deixam pra gente aqui Então já está tudo tirado, gente Deixamos tudo bonitinho, limpinho Do jeito que a gente pegou Aqui a entrada, né? Sai daqui a parte da entrada Esse daqui são só coisas que a gente vai tirar Que ficou por último pra gente tirar aqui agora Papel angélico, minha máscara pendurada ali Ó, o quijão Esse daqui já é daqui, então nós vamos deixar aqui, né? E aqui é a sala Também, gente, já foi tudo pintadinho Tudo bonitinho Do jeito que nós pegamos tudo certinho Aqui o corredor A parte do corredor O banheiro Também está Tudo tirado, tirou muito das coisas Já o pessoal super gostou Porque eu mostrei um pouquinho do banheiro Aí o pessoal gostou pra caramba Mas é bem gostoso aqui mesmo, gente Ah, deixa eu fechar isso aqui Tinha deixado um pouco aberto Mas agora eu vou fechar Aí aqui tem um quarto, né? Também está totalmente esvaziado e limpinho Bonitinho Do jeito que nós pegamos E aqui era o outro quarto Com uma varanda Gente, bem especificado Eu vou sair daqui porque aqui pega muito eco Quando a gente aluga A gente, como a gente já perguntava Como vocês fizeram pra alugar aqui, não sei o que A gente veio com... Estava desempregada, a gente não veio transferido de outro serviço nem nada E a gente só Passou um compromisso de renda dele Acho que dos meses que ele tinha E ele falou que ia fazer o Uber, não sei o que Ele é bom Sempre pagamos direitinho Graças a Deus, tudo certinho Se você não paga O nosso era dia 10 Se você não paga até o dia 10 A gente tinha multa de 200 reais Então é estipulado por eles lá Porque se a gente paga até o dia 10 A gente tem um desconto Então a gente tinha uma multinha Se a gente não pagasse até o dia 10 A gente pagava também Você tá com os pantais aí pra gente falar Quanto a gente pagava nos negócios? Do aluguel? É Também Tá impresso Deixa eu falar pra vocês Esse daqui, né? Esse aqui é a luz A nossa última luz foi 129, né? Isso... É, 129 129 Nossa última conta de luz Nossa aluguel era 1080 Com todas as taxas Aham Aí se não pagasse no dia Ia pra 1294 Fora as taxas, né? É Não, esse aqui com as taxas Ah, com as taxas? É, tudo com as taxas Ah, tá Fora o condomínio? É bem alto É fora o condomínio E que até calçadas as taxas tem o preço aí? Agora do condomínio é 354 Aqui nesse prédio, né? Varia muito de prédio pra prédio E o... aquelas taxinhas lá tem o valor aí? A taxa de mudança? Não, mas taxinhas tipo de... Ah, o que paga de taxa? Ah, não Aqui eu não vou ter Não tá aí? Porque aqui é comprovante que eu pagava pela internet Então mostra as taxas aí Então, aí o que ele teve que fazer? Ele teve que fazer uma declaração Que não tá devendo nada, né? Isso Teve o que mais? Que tirar a share-out de alguns documentos, né? Do que que é? É, daí aqui são as três últimas cópias do... De comprovante de energia elétrica, né? Três comprovantes, últimos também do condomínio Três últimos comprovantes do pagamento do aluguel Ah, então Aí tem que passar isso também As chaves... Tudo quando a pessoa vem fazer a visitoria Ela... Ela vê, tipo... Tudo que tem no apartamento, sabe? Ele faz uma análise de tudo que tem no apartamento Como que estão... É... Como que tá o quê? Tipo, o banheiro, se tem pia, se tem armário Se tem tinta, se tá bom, se tá quebrado Aí, tipo... Dependendo da coisa... Ah, é... Tem risco... Ou tá em... Tá em perfeito estado É, tá em mal estado Tá em perfeito estado Tá em mal estado Aí tá tudo inscrito lá Tudo certinho Você vê se tá tudo desse jeito aí E depois vocês vão vir fazer a visitoria E eles vêem tudo isso, né? Se a gente deixou do jeitinho que tava Tem uma taxa de fundo de reserva Que a gente paga... Quantas... Ah, não lembro certo se é... É quarenta, vinte, trinta, não sei Por mês? Eu acho que quarenta e dois mais É, acho que é isso, acho que é isso mesmo Quarenta e dois por mês que a gente paga Todo mês a gente paga a taxa de fundo de reserva Aí eles falam que caso... Juntando tudo, né? Que eles nunca pagaram pra gente Mas parece que depois no final eles devolvem Se não tiver nenhum reparo que fazer no apartamento Então nesse mesmo vídeo aqui eu já vou falar pra vocês Porque hoje vai ser a visitoria, tá? Hoje dia 14 de setembro de 2020 Ah, mas um toque também Tipo assim, se você não quiser fazer um reparo, né? Por você igual eu fiz aqui por mim mesmo, né? Eu fiz minha conta em risco Que eu sei fazer os reparos, né? Faço pintura e tal Então se você não quiser fazer Eles têm uma opção lá de... O historiador vem, ele faz a historinha dele E ele já faz um cálculo se precisar fazer alguma coisa Aí ele vai falar, ó... Por exemplo, mil reais aí pra você deixar o apartamento em ordem Do jeito que tava Alguém vem fazer, né? Isso, alguém vem fazer Aí a empresa... Eles têm uma empresa lá terceirizada que acaba fazendo Aí eles podem parcelar em 10 vezes, não sei o que lá Aí você pode... né? Aí a gente ajuda também se você não sabe fazer os reparos É, não precisa você mesmo meter a mão na massa O Bruno fez porque ele sabe fazer, né? É, não é fazer uma coisa mal feita isso E nesse mesmo vídeo eu vou falar pra vocês se... É o que ele falou da vistoria, né? Como que funciona Então o intuito desse vídeo aqui É falar pra vocês como que é a entrega De um apartamento por imobiliária, né? Como que funciona Então, já o Bruno já fez tudo certinho Eles falam de tomada, né, amor? Eles falam de tomada Fala se tem lâmpada Fala se o do... É chamada do espelho, né? Aqueles negócios da tomada ali, né? Então, se tiver quebrado, essas coisas, eles falam É, então Mostra tudo junto na vistoria Teve até uma amiga aqui que falou Ah, parabéns, Renata, pela entrega que vocês fizeram Direito bonitinho do apartamento Mas, gente, a gente tem que zelar pelas coisas dos outros, né? Pelo amor de Deus Assim como a gente não quer que faça o consumo Com o nosso, né? Então, melhor fazer certinho A gente tem que fazer pelo dos outros também A gente tá zelando pelo imóvel das pessoas Porque não é barato a pessoa manter um, né? Ter o seu matrimônio Ter o seu... Matrimônio? Matrimônio? O seu patrimônio Não é legal a pessoa ter o seu patrimônio Estragado ou danificado, né, gente? Porque é caro, cara? Meu Deus do céu Não é barato manter um lugar não Uma casa E até uma amiga que falou pra mim Que ela falou que queria comprar uma casa Muita ela falou assim Que ela não sabe se consegue Porque é muita manutenção Que tem que fazer na casa Mas é verdade mesmo, né? Tem bastante... Tem gente a gente tira, né? É, então sempre tem que fazer Reparo alguma coisa E aqui, graças a Deus Tudo certinho, tudo bonitinho A gente gostou pra caramba Daqui quando a gente veio ver A gente tem que deixar o apartamento vazio Não pode deixar com nada aqui Quando ele for viver, né? Tem que ser de dia também Tem que ser um horário que tenha Ah, não podia desligar a luz, né? É, não pode desligar a luz também Mas tem que deixar até o cara fazer a vistoria E falar que tá tudo certo Vamos ver, gente Tomara que essa vistoria, né? O cara não é perigo A gente nunca passou por isso A gente não sabe como que é Não sabe como que é a avaliação dele É, não sabe Vamos ver, tomara que... Mas se der um ruim, a gente avisa É, então E outra coisa Se eles aprovarem, né, amor? Se eles aprovarem A gente recebe nosso dinheiro de volta Que vai dar quanto? Dá 790 reais Então, já pensou Se esse dinheiro voltasse Eu que eu pra minha máquina de lavar Gente, nós já vendemos Pra quem assistiu outros vídeos nossos Que a gente tava falando da cama Da arara Graças a Deus já vendemos tudo Graças a Deus Vendemos, sabe não? Você quer vender? É A gente vai Fizemos uns bem bolados com os amigos aí Porque a gente precisava tirar as coisas daqui A gente precisava tirar a cama daqui Então, depois eu volto pra vocês Falando como que foi a parte da bisturita Então, era isso que eu queria mostrar aqui E falar pra vocês Pra vocês saberem a respeito De Aluguel por imobiliária Aqui em Curitiba Agora nós viemos aqui na rua Pra tirar A xerox do Do comprovante da taxa de De condomínio Que eu falei pra vocês No outro vídeo lá Não De mudança, né? Taxa de mudança 75 reais Que a gente tem que apresentar pra eles também E Da luz, né amor? Aham É que é das últimas que faltaram, né? É, então A gente veio tirar A xerox A gente veio aqui na República Argentina Que aqui tem um preço bem legal De um tiozinho De uma família aí Que tem um Redshare Com espapelaria Assim, o preço dele é bem legal, né amor? Aham Aí como a gente já veio aqui em cima Já tira aqui Tem certos lugares Que meu Deus do céu É um absurdo Preço das coisas Nossa, tem uma sujeira bem riquíssima Ah, passarinha O carro tá sujo pra caramba, né amor? Lava Lava o carro Por favor Chegamos? É ali na frente Eu não posso parar ali na frente Ah, tá Aqui tem o festival Não é amor? Aham Aqui tem o festival E bora lá tirar o A xerox Ó, é bem aqui, ó Bem na frente do festival Quase que o festival é aqui Ó, República Argentina 13,95 É, nossa Eu super recomendo Se vocês moram aqui por perto O preço dele aqui é muito legal Pra essas coisas de papelaria Ah, eles tão fechados Eles só abrem em 10 horas Só Ah, lá vamos nós pro outro Gente, o povo Meu Deus do céu Que raiva que dá Que você tá vindo aqui, né? Tipo, aí alguém quer entrar Sei lá A pessoa tá saindo de algum lugar E ela quer entrar Mano, o povo não dá espaço pro povo Cara, é muito chato isso, né amor? O sinal fechado ali Acabou de... Cara, é muito chato isso Sim, dando a seta Com o carro com meio Quase entrando na frente dele E o cara ainda não para Pra deixar passar Nossa, gente Vamos lá, né? O sinal fechado ainda Pra variar ainda Ser mais legal com os outros, né? Não custa nada Gente, hein? Vocês não sabem da maior A gente foi lá Os caras foram fazer a vistoria lá E eles alegaram Que a pintura não tá legal Tá mal feita Tá mal feita Que tá com recorte Ótimo a feito Que tá com mancha Sendo que... Bruno passou duas mãos Acho, né amor? Passei duas mãos E tinta bem... Sem diluir a tinta ainda Passei ela bem grossa É, então... Mas eles acham... Que não tá legal Tudo bem, né? Ele acha Fazer o quê? E outra coisa No banheiro Tá com... Uma manchinha Acho que de... Um produto de limpeza, né? Que caiu Que caiu lá Mas a gente acabou... Acho que nem... Passei um pano Pra tirar tudo direitinho, né? E ficou uma manchinha Eles queriam cobrar Por isso também No final Eles queriam cobrar Quanto? Mil quinhentos e alguma coisa, né? Mil quinhentos e noventa reais Já pensou? Mil quinhentos e pouco, gente É... É fogo, né? Eu não... A gente não vai pagar por isso Não adianta Não vamos pagar A gente tem um fundo de reserva De oitocentos e alguma coisinha E o que a gente vai fazer A gente vai arrumar Vamos fazer... Vamos arrumar o... O que ele acha que tá ruim A gente vai ver Porque a gente conhece a dona do apartamento E a gente vai ver se ela deixa o apartamento assim Porque, gente, não tem nada... Não tem o que reclamar lá Do que reclamar Tá perfeito Se ela aceitar vir e... Vim, né? E ver o apartamento do jeito que tá E ela gostar E pra ela tudo bem Ela pode escrever lá Falar que tá tudo bem Que ela aceita sim E a gente vai pegar esse fundo de reserva E vai dar pra ela Porque... Menos mal Do que a gente ter que pagar mil quinhentos anos Já pensou? Mil quinhentos Tome cuidado com suas imobiliárias, pessoal Fiquem espertos Ai, gente, olha Sinceramente Não recomendo Ou então, caso... Imobiliária, não recomendo É, caso você vá pegar a imobiliária com alguém Vai alugar um lugar com alguém Vejam tudo Filmem Filmem, gente Filmem tudo que você achar de errado no lugar Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Que vocês acharem que tá... Tá sujo Não tá bem pintado Filmem tudo Tirem foto de tudo Pelo amor de Deus Façam isso Porque depois Quando eles vierem fazer essa vistoria Aí pelo menos você pode provar Tá? Então essa é a dica que eu dou pra vocês aí Vocês não sabem o quanto eu tô de nervoso agora Nossa, a gente tá com muita raiva, tá? Muita raiva mesmo Cara, é um sentimento horrível, assim Cara, cobraram mil e quatro mil... Eles baixaram pra mil e trezentos, né? Ah, daí eles começaram a falar lá que era muito absurdo o preço Eles começaram a baixar pra mil e trezentos reais ficou lá Então não, não vou pagar não Aí porque aí eu ficava o nosso fundo de reserva de oitocentos E mais quatrocentos reais Que a gente ia ter que dar pra eles Aqui, ó Não dou não A gente vai dar um jeitinho Caso eu tenha que chamar eles de novo pra vir vistoriar aí Eles que venham vistoriar E aí a gente vai ter que pagar noventa reais novamente Porque se eles vierem fazer a vistoria novamente A gente tem que pagar noventa reais de novo Então tem isso Então, cuidado por aí A gente vai ter que continuar Nós estamos com dois dias a mais da... De aluguel pra pagar De aluguel A gente vai ter mais um dia ainda Até resolver tudo isso Então eles vão fazer o cálculo ainda Que a gente vai ter que pagar, gente Ai, é fogo, cara É muito fogo, né? Nós vamos correr contra o tempo aqui Fazer tudo correndo Pra pagar o menos possível De aluguel pra eles Dias de aluguel, né? Então, gente Fica a dica aí A gente já sabia Que eles iam fazer alguma coisa Pra não querer... Pra não facilitar, né? É, pra não facilitar E é bem fácil mesmo Porque não tem o que fazer, né? O apartamento tá bem legal Aí vem isso aqui Tem que fazer novamente Mais uma vez Mais uma vez Sem necessidade Aí ele repassou aqui Feito daqui, ó Colocou o recorte Tá aqui Tudo de novo Pra ver o que ele vai falar agora Agora vamos ver qual vai ser a próxima O que eles vão falar agora, né? Vamos ver Se a dona do apartamento não... Topar nessa proposta, né? Aí a gente... Vai ter que chamar ele de novo Vamos ter que pagar É... 90 reais de novo E, por exemplo, assim Se eles tiverem vaga Só pra daqui 3 dias, digamos Aí eles vão ter que pagar mais 3 dias do alugar Como se a gente estivesse morando aqui, entendeu? Eles vão calcular Daqui a pouco a gente vai ter que pagar o valor do alugar normalmente E tantos dias que tá passando já Então quando vocês forem alugar, gente Antes de fazer... Antes de vocês saírem Uns 10 dias antes Acho que é até melhor, né? Chamar antes, viu? Só que aí como que você vai sair, né? Você tem que sair E antes de entrar Filma tudo o que tiver Errado Porque eu já vi muita coisa errada E aí eu fui curto Não ter filmado Então filma tudo o que tiver E vocês... Esses problemas, né? Aí vocês... Se tiverem como sair antes Saiam E com bastante dia de antecedência Vocês já chamem a vistoria Porque o nosso demorou quase uma semana Pra ele... Não sei se ele proposta também Nem me fale E agora a gente vai ter que remarcar a vistoria de novo, né? Caso a dona não... É o pitch pra gente fazer isso, né? Mas é que ela é bem senhorinha já, né, mano? A gente até entende caso ela não... É, caso ela não se entende A gente entende, né? Mas o problema maior é esse pessoal que quer atrasar a vida da gente Então... E lá estamos nós de novo, ó É fogo, né? Mas lá vamos nós Então é pra aprender, né, mano? Pra aprender mais a mais, né? Né? Nem pra atrasar, mas vem com roupa pra ajudar a gente É, então graças a Deus Graças a Deus a gente tá num lugar abençoado Maravilhoso, muito, muito, muito legal E tem saúde É, vamos correr atrás Não é o que importa Correr atrás do prejuízo agora E... Depois eu filmo novamente pra vocês Quando eles se forem fazer o treino na vistoria Pode deixar que eu tô filmando aqui pra vocês Vocês vão acompanhando tudo com nós aqui Mas, sinceramente, imobiliária pra mim Imobiliária é o que eu vou tentar equipar ao máximo Com certeza E se tiver que correr pra imobiliária, com certeza vai ser outra Não? Com certeza A nossa amiga até... Essa daí eu não comprei mais Então A nossa amiga até indicou pra gente Uma outra Se precisar Qual que é o nome? Agora... Quinto andar Quinto andar, isso Né? Ela recomendou pra gente Essa daí eu tô me recomendando pro pessoal É, eu não conheço Porque não tem... Não precisa de fiador Ficamos a ter É, então Não conhecemos Mas Indicaram talvez, né? Mas se Deus quiser Não vamos precisar mais, hein? Nem que tem que correr atrás de... De... De proprietários, né? Porque, gente A gente não tá fazendo nada de errado A gente tá entregando bonitinho Tá lindo Se tivesse uma coisa mal feita A gente tá vendo que não tá mal feita Então a gente vê que tá tudo bonitinho Não tem do que reclamar, entendeu? Olha Tá tudo bonitinho Fica arrumando... Coisas, né? É... Fez parte Bora lá A gente vai arrumando até uma hora dar certo, né? Daqui a pouco vai dar certo esse negócio aí Vamos ter que pagar um aluguel a mais Afinal, é só que faltava Minha pessoa Mas a gente vai se acertando Aí depois eu vou mostrando pra vocês Aí eu vou mostrando o dia Agora sim Estamos oficialmente aqui Com tudo aqui A gente já está aqui Já tem alguns dias Acho que tem... Ai, nem sei mais quantos dias Que nós estamos aqui Mas tem mais de uma semana Já que a gente tá aqui E... Hoje a gente foi lá no outro apartamento Hoje é sexta-feira Dia 18 A gente foi pegar o... A bicicleta que tava lá Eu até esqueci das bicicletas que estavam lá A gente trouxe Nem usamos, gente A gente entrou todo esse tempo sem usar bicicleta E... Ai, foi tão gostoso Dei uma voltinha aqui rapidinho Pra até guardar lá na... Na parte que guarda as bicicletas, né? E... Estamos aqui Chegamos aqui A Sofia tá aqui embaixo A Sofia tá aqui, ó Esperando carninha pra ela Gary tá ali Arranhando sofá Gary Fazendo bagunça já A gente deixa os sapatos ali, né? Deixa tudo ali já E estamos aqui, então Vou finalizar o vídeo pra vocês Depois a gente vai mostrando mais e mais aí pra vocês Vocês vão conhecendo mais aí com a gente A gente vai contando mais histórias pra vocês Pra finalizar aqui Eu queria contar pra vocês Que aconteceu o seguinte É... A gente... Eles tinham reprovado A pintura que a gente tinha feito lá, sabe? Com certeza, né? A gente achou que eles iam reprovar Porque... Não iam querer devolver o dinheiro, eu acho, né? O que eu aconselho pra vocês É... Se vocês forem alugar por imobiliária Vocês... Tem um fundo de reserva Que você vai pagar todo mês A cada, acho que, 3, 6 meses Vocês entram em contato com eles E vocês vão pegando esse fundo de reserva Caso não esteja sendo usado Então, tem isso tanto no condomínio, tá? Tem tanto no condomínio quanto pro... É... Pela imobiliária Então vocês vejam isso É... O nosso... A gente conversou com a proprietária Porque a gente acabou conhecendo ela, sabe? E a gente conversou com ela Pra ver que ela... Né... A gente falou, né? Que... O apartamento tava legal Tava meio pintado Tinha acontecido um negocinho ali Eles queriam cobrar um valor de 1.500 Que não sei o que Aí ela gosta muito do Bruno Porque o Bruno Já levou eles de carro Pra alguns lugares, assim, né? E ela gostava muito do Bruno E eles deixaram quieto, assim, sabe? Então, o fundo de reserva Que a gente tinha É... A gente ficou sem fundo de reserva Tanto do condomínio Quanto da imobiliária Faz parte, né? A gente nem contava muito com esse dinheiro, gente Mas fazer o quê, né? Pelo menos já encerrou tudo isso Já entregou as chaves É... Vamos ver aí O que acontece direitinho, né? E... Tá certo Tudo certo Graças a Deus Encerrou por aí, então Com a imobiliária Ai, chega, né? Vamos ficar aqui agora Por um bom tempo Se Deus quiser Porque esse negócio de mudança Meu Deus do céu Foi muito, muito chato mesmo E o que a gente puder fazer Pra não se mudar Mãe Tchau, pessoal Uh! Tchau pra vocês Obrigado É... Então é isso, gente Eu queria finalizar por aqui pra vocês Então tem várias dicas aí, tá? Gente, vão Prestar atenção Prestem atenção nas coisas Que a gente tá falando aí pra vocês Pra vocês... Não passarem a mesma coisa às vezes É, que a gente passou Então a nossa experiência A gente compartilha com vocês Pra vocês aprenderem também, tá? Então vão anotando tudinho aí Caso vocês... No final é tudo certo É, no final é tudo certo Graças a Deus Chega minha casa Toma um banho Comer Dormir E trabalhar Bora trabalhar, né? O próximo vídeo vai ser o tour aqui Do apartamento É... Todos os vídeos que eu tenho que postar ainda Antes do tour, viu? Tem muita coisa aí pra eu postar pra vocês Ai... Muito legal Que é muito gostoso Bastante claridade Assim, sabe? É bem gostoso mesmo Muito legal pra gravar aqui Um beijão pra todos vocês E até o próximo vídeo, gente Um beijão, galera Tchau 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 Tchau